Borboletas, natureza, se você quer deixar seu jardim mais gostoso, para que as borboletas venham até ele, coloque água, plantas, dê manutenção e assim seu jardim vai ficando mais gostoso e resistível, para essas lindas borboletas chegarem até ele. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no nosso canal, onde nós damos dicas de paisagismo, para você deixar seu jardim mais bonito. Se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado.